Oi, meu irmão, como tinha começado a gravar aqui, essa desgraça tava guardando, partida, guardando, partida, meu irmão, eu tô, é, de, ranzo, pataca, eu não sei jogar de ranzo, já falou, bateu uns dois mal com o prato aí que vão carregar a gente, e assim a gente espera, né, não, essa porra aí mesmo, tá ligado, eu sou o level mais abaixo do time, ah não, tem o, tem a, o window maker, mas eu espero que desse essa aqui, eu acho que tudo vai dar errado, é porque minha, minha vida se baseia em pessimismo, tá ligado, Mano, vai que, né, vai que os caras se jogam pra caralho, pra caralho, enfim, né, vai que aquele alerta vem pra vocês e ó, ranzão boladão, pra ficar lindão, ó, vambora, 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 então vambora pra desgraça, negão, vambora, 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 vambora pra desgraça, então, ranzo, quem sei que a gente consegue, é isso aí que eu consigo fazer contigo, negão, tava dando uma flechada maneira contigo aí hoje mais, mas não sei se eu nem vai conseguir, vou conseguir ainda dar flechada, né, mano, eu espero que sim, tá ligado, Eu, mas não, não, é, à toa, cata a boca prostituta, vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui no meu salão aqui ó, lolololololololó, enfim, negão, vamos, ranzo é um bicho muito dos, né, eu gosto pra caralho desse personagem aqui ó, ó, o emoji dele, ó, o emoji dele aqui ó, aí ó, tá que nem eu, boladão mesmo, boladão, só falta teu cabelo espetado que nem ele, mas tá, que nem eu, boladão, enfim, negão, eu jogo muito ranzo, Pra não dizer o contrário, e vai ser a desgraça na minha vida aqui. Tô meio xalalal de ontem, mas tô me curando, mas tô me curando. Tô jogando mal ainda, mas tô me curando. Tô sendo com reflexo meio zoado, tá ligado? Pra quem não sabe, quando você fica bebendo muito, você fica bebendo reflexo. Então, você quer ser pro player? Não fica bebendo não, tá bom, amiguinho? Se o reflexo vai pra casa do caralho, vou sair quando aqui, né, qualquer coisa me cura. Ó, tô indo na moral, não me caguenta não, hein, piranha, que eu vou chegar no geral flanco, ó. Se ligou como a gente chega, né? Nós é bandidão, mano. Porra, gente, cala o muro. Ó, já mandei uma flechada. Já mandei aqui alguém, essa porra, calma aí. Viu, ó, aí. Ah, tem uma pina ali, tu tá vendo? Tem que dar um jeito de passar essa porra de ir. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Porra, também é muita vida, negão. Vambora que dá, vambora que dá. Aê, matei o otário. Viu quando eu matei o otário? É sim, meu homem. Porra, a marca do dragão, meu parceiro. A marca da tua mãe, dragãozão, puladona. Calma aí, cadê? Geometria. Geometria básica. Isso aí, Geometria básica. Vambora, Geometria básica, então, né? Eu tô tendo a matar que o barulho está em cima. Ela está segurando a barreira. Isso. Agora foi. Agora invadimos, agora invadimos. Ô, porra. Que é isso? Meu Deus, olha que... Mano, olha a trap que eu caí, velho. Meu Deus, velho. Olha que cai, mano. Eu nem tinha percebido essa trap, mano. Eu entrei atrás de Zoa também. Que filha da puta, mano. Não tem que ser muito arrombado pra dar uma trap dessas, né, mano? Pior que quando você cai nessa porra, não tem nem o que fazer, tá ligado? Que é... Tira a vida pra caralho e... Dá slow ainda, mano. Ah, desgraça. Ó, tá vendo o window maker aí em cima? Isso não vai ajudar. Isso aí, eu quero ver se vai ajudar mesmo, velho. Lazarenta. Meu hander é bicho grosso. Cês tão vendo aqui? Não vou entrar aqui não, né? Que cê já viu, né? Que não dá, né? Porra, mano. Não pare de pular, ô, viado. Isso. Porra. Vou tentar matar o tank aqui, ó. Eu não sei porque eu untei. Não me pergunte. Eu untei porque eu quis. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém, tá ligado? Vai, sai. Ô, louco! Ainda bem o flechando do cara que saiu, hein? Vambora, vambora. Isso aí. Vambora, vambora. Puxou o rush. Puxou o rush, meu parceiro. Cadê o otário? Cadê o otário? Tá aqui, ó. Eita, vou morrer. Caralho! Tô caralho! Por que, moleque? Me ajuda aqui, viado. Calma aí. Cadê vida? Isso, moleque. Porra. Brigado, 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 brigado. Foi na hora H, negão. Na hora H. Olha o flancol que eu já tô pegando aqui, meu irmão. Eu sou filha da puta, meu irmão. Meu Hans é filha da puta. É um bicho grosso. Já tô mandando aqui, ó. Já mandei a marca do dragão aí. A marca da tua mãe. Da tua prima. Será que, porra, dragão na tua... Aí, ó. Mata da porra. Isso! Bicho grosso! Morra ali, ó. Porra, velho. Olha o beijo, viado. Que beijo o quê? Porra, morra, otário! Ahn... O dragão da tua mãe é uma desgraça. Ó, vambora, vambora. Mandei aqui já, ó. Eita, porra. Tinha que matar um brasileiro desse, velho. Eita, porra. Já me deu uma pranchada, já o filha da puta, né, ó. Aê, aê. Sai da porra. Aê, otário. Vambora, vambora. Eita, carai. Matei muito, moleque. Matei muito, viu que eu fui, negão? Meu Deus. Meu Deus. Eu sou pro play mesmo, velho. Meu Deus. Eu sou muito pro play. Meu Deus. Eu sou pro play, moleque. Cadê? Pertatabe. Ahn... Meu Deus. Joguei muito, velho. Blá, blá, blá. Sua flechada brava, velho. Que isso? Aê, ó. O Black Dragon do Overwatch. Cadê você pra me chamarem aí na porra do competitivo do jogo? Hein? Joguei que nem um demônio agora, rapa. Ai, ai, ai. Eu tava... Por que essa porra apareceu, velho? Não fui eu que apareceu. Meu Deus, velho. Olha aí. Eu mando todo mundo aí, velho. Eu acho que tá nem aparecendo aí, velho. Meu Deus, velho. Cadê? Nem apareceu aí também, né? É impressionante. Não ganhou o aparelho, né? Eu vou botar na Ana, velho. Que a Ana me salvou pra caralho, velho. Meu Deus do céu. Essa cimenta é uma filha da puta que eu vou botar... Ih! Um monte de laserzinho na base. Desgraça, né, velho? Enfim, rapaz. Esse foi o vídeo de Ranzo Pica, que nego me perde muito. E eu joguei até que bem. Eu gostei da minha satisfação aí, tá ligado? Enfim, né? Tamo junto, rapaz. Valeu. Um abraço, ó. Beto e irmã. Uhul! Um abenço total! I 다시i acho que vem pra caralho. Um abenço total! No mo 잠. Um abenço. Um abenço total! Uhul! Um abenço total! Um abenço total!